vamos conferir a altura original desta Hilux Flex sombramente preta encosta bem no chão aí isso encosta bem no chão ali certo e vamos ver aqui embaixo do paralama 90 praticamente 89 olha olha lá 89 e meio isso 89.2 por ali né aqui ó e não.2 ó beleza vamos do outro lado e essa frente de Hilux é linda vamos desse lado aqui e aquela diferencinha tradicional né 89 90,2 ó um centímetro a diferença certo não é assim mesmo todas as caminhonetes dessa diferencinha aí guerreiros Hilux Flex vamos instalar o kit de altura vocês viram a altura antes e vem comigo que você confere a altura depois da instalação após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o dentão falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido guerreiros como vocês viram aí vamos instalar um kit de altura nesta Hilux Flex sombramente preta a caminhonete está praticamente zero quilômetro tem apenas 35 mil quilômetros rodados está em estado de conservação de conservação excepcional magnífico vamos lá ver certamente que sim olha aí tá vendo guerreiros a gente olha a caminhonete ó inteirinha e guerreiros e olha que style é flex 4x4 é flex 4x4 show de bola né show de bola 35 mil quilômetros eu ainda perguntei para o milionário eu falei milionário é zero essa caminhonete não tá com 30 mil olha aqui gente olha essa grade do um radiador aí na frente olha o condensador olha aí sensacional né mesmo sensacional olha só aí a caminhonete o cliente já tirou o estribo dela colocou os pneus BF certo ó essa aqui tem a roda de magnésio tá vendo ó roda de liga leve no step lembra aquela preta lá que era uma roda de ferro de outro aro ainda então então guerreiros daqui ó vamos instalar o kit altura nela e aí depois que tá o kit altura tem que fazer alinhamento e cambagem tá vai vai sair do ângulo a o amorcedor o amorcedor tá boinha ainda ó vamos colocar o kit altura aqui tem que tirar dois amorcedores fora desmontar colocar os calços e voltar para o lugar ou até a etiqueta da sucessão tá aqui ó o show de bola em show de bola guerreiros olha aí nota 10 em nota 10 sensacional não é mesmo é sensacional não é mesmo a Hilux flex né então faz quantos anos com o lido né então eu como ex profissional de uma Hilux flex e aí eu vou amassar o motor dela o grande segredo de caminhonete flex guerreiros é você amassar o motor aí a minha que que eu fiz eu fui viajar com o Cuiabá com ela eu fui daqui lá em terceira praticamente terceira para que o motor trocar na alta sempre na alta as marchas sabe sempre na alta a fazer caminhonete ficou uma beleza ficou esperta então caminhonete flex um segredo que eu dou para vocês é o na hora do amaciamento ela de zero para frente e dá uma uma chinelada nela primeiro tem que aguentar estão falando do carro novo e não faz mal nenhum gente faz muito bem obrigado sim o amassamento do motor já pegou caminhonete inteira novinha que era bem meia chocha me alerta então é que desde novo que o do proprietário sabiamente afinal de contas o lombo é do dono certo a letra se esquentar e deu problema o lombo é meu logo é do dono a netão eu amassei o motor do micamené deu problema e agora e agora se prepara o seu lombo porque o lombo é seu a gente disse que algumas vezes vez em quando aparece um um zé mimado aí o filho uma mamãezado o leite com pera e pergunta pra mim falei cara eu tô dando dicas aqui e procurar as melhores dicas possíveis mas se você primeira coisa você fez certo se você fez errado ou não fez ou deu alguma coisa fazer o que você pode fazer nada então tá aí ó caminhonete é flex o segredo na minha opinião é dar uma boa amaciada nela beleza essa aqui já tá com 35 mil quilômetros e aquele barulho do motor a dia é flex é lindo né eu vou escutar a melodia dela no final então pessoal tá o pessoal tá 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 falando da a melodia beleza vou botar a melodia dessa aqui show de bola então vamos agora acompanhar a remoção dos amortecedores para instalação do kit altura e depois no final finaliza com a hora parando quanto tempo que subiu o kit altura vai águia show de bola vamos lá então e muito bem guerreiros instalação do kit altura certo como eu falei para vocês temos que remover o amortecedor aí solta-se a bolcha do estabilizador né para abrir espaço esse lado aqui já foi removido o amortecedor olha o conflito não confere o caminhonete está inteira 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 olha só tudo encaixadinho é muito boa claro é uma caminhonete com 35 mil quilômetros mas eu digo para vocês que já vi caminhonete nessa quilometragem aqui na oficina e com coisas absurdas olha aí e tá aquele mesmo Mr. Hilux o pai da Rebeca olha concentração menino chinês falei guerreiros que de altura instalado você encolhe a mora aí protocolo águia hein olha aí gravou o amortecedor lavou a mola o amortecedor lavou tudo para fazer a instalação do kit altura de altura beleza pequeno detalhe pequeno detalhe que faz uma grande diferença né já expliquei várias vezes guerreiros mão de obra não se compara e olha a Toyota Hilux como é que ficou com o nosso kit de altura vou colocar até no na panorâmica a gente tem uma visão geral velha Diogão olha aí guerreiros e olha aí o show de bola o irmão toda da Hilux é coisa linda né vamos falar a verdade se bem que beleza por beleza todas estão lindas né e olha só altura que ficou a caminhonete e não presença vocês lembram que eu já falei para vocês que o nosso kit alto quando você coloca um pouquinho de altura na caminhonete a traseira dá uma refletida que ela sobe um pouco tá vendo aí deixa eu mudar a câmera aqui agora e olha lá e vocês estão vendo ó que a caminhonete ficou retinha ficou até um pouquinho não tá retinha retinha perfeita perfeita esse instance ficou perfeito merece até uma foto para virar capa do vídeo o show de bola guerreiros olha aí sensacional né sensacional olhada de lado aqui ó Kit altura Baia Guia, Guerreiros Ficou muito bom, hein? Olha, na minha opinião, se você precisar mais do que isso Saiba que judia da suspensão, tá? Essa altura do nosso kit altura aqui Ele já tá testada e aprovada Tá vendo? Sensacional Deixa eu ficar de lado aqui Com a câmera normal pra vocês terem uma noção Meu filho, você vai ficar atrás de mim aí, meu filho Derrubando as coisas, meu filho Sambista Olha aí, Guerreiros Vamos fazer o seguinte, agora vamos dar o confere O quanto que aumentou em centímetros, não é mesmo? Então vamos lá, vai lá, Diogão Coloca do lado aqui, no mesmo lugar que você colocou Lá no começo do vídeo Vamos lá Deixa eu ligar o farol aqui, Guerreiros Pra gente ver Olha lá Noventa e um Noventa e um Noventa e um Aumentou dois centímetros Aumentou dois centímetros Dois centímetros Isso, noventa e um Dois centímetros e meio, mais ou menos Interessante, né? Aumentou justamente a altura do calço Vai lá, coloca aqui, Diogão, desse lado aqui Vamos ver, desse lado Desse lado aumentou Noventa e três Para noventa e três Aumentou para A melhor Aumentou noventa e três, né? Aumentou para noventa e três A mesma altura Certo? Guerreiros Eu já expliquei pra vocês Não coloque mais do que isso Na minha opinião Não coloque mais do que isso Olha só Olha como é que a minha caminete ficou presença Ficou top A gente podia ter medida traseira, né? Diogão, vamos medir a traseira Vamos medir a traseira Quanto a altura da traseira Se bem que eu acho que o desenho do para-flama É um pouco diferente Vamos medir a altura da traseira aqui Isso, ó Bem apoiadinho no chão Bem no meio da roda Certo? Espero que não venha nenhum Zé Frizinho aqui Falar que Não sei onde Não em metro Ó, noventa e quatro E meio Eu tava comentando no vídeo Que a traseira ficou um pouquinho Rebaixadinha Ficou legal pra caramba Ficou nota dez, gente Nota dez Não pode passar disso Se não força a suspensão Vai novamente Mesmo No mesmo local aí E eu comentei com vocês, né? O cliente ele Removeu o estribo, ó Aí dá esse Esse visual agressivo Pra caminhonete E aqui Noventa e quatro Noventa e três e meio É isso aí, guerreiros Nota dez, né? Então é isso, guerreiros Kit altura By águia Olha como é que a caminhonete ficou aí Vocês viram no começo E agora no final, ó Sem falsa modéstia Eu diria pra vocês que ficou Nota dez Essa frente Show de bola Vou até me afastar aqui Pra encerrar Olha aí Nota dez, né, guerreiros? Esse kit altura nosso aí Eu diria pra vocês Que é uma medida Excelente Levanta a caminhonete Não ajudando a suspensão E você tem um ganho Desse visual de agressividade Mas o cliente tirou o estribo Ficou bem Bem, bem Off-road Esse visual Não ficou aquela coisa Fora do normal Mas ficou bem Digamos Usual Certo? Bem usual Muito bom A gente tá combinando Talvez Colocar um kit conforto Futuramente E tá aí pronto O nosso kit altura Desenvolvido aqui Por nós mesmo, guerreiro Tá? Eu já comentei algumas vezes Que o kit altura multiplica, né? Nesse caso aqui, não É dois e meio Se eu não me engano É dois, é dois e meio E aumentou justamente A altura que a gente colocou No calço da suspensão Beleza? Protocolo águia Amortecedores e molas lavados Pra não ter contaminação Show de bola? Gostou desse vídeo? Aí Você poderia dar like, né? Se você gostou Por que você não dá o like? E realize Eu tô sentindo falta dos likes A gente precisa de like Sim Coloque aí Dá like pra gente aí Se a gente tem bastante like O YouTube Ele recomenda o nosso canal E aí Você já ajuda o canal a crescer Vamos fechar esse 2022 Com 100 mil inscritos, hein? Olha Já estamos em março Certo? E o canal tá com 55 mil Aumentou 5 mil Em dois meses Né? Que também no comecí de março 5 mil em dois meses Vai aumentar 5 mil em dois meses 6 em 5 30 Guerreiro Nesse ritmo Fecha 2022 Com 80 90 mil inscritos, hein? Nós tínhamos que fechar com 100 mil Vamos lá, então? Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abraçou Ué A Hilux Flex Preta Virou uma bandeirantes branca Não, guerreiros Eu esqueci de gravar a melodia Mas faz o seguinte Pra não ficar sem melodia Acompanhe a melodia da Hilux Incrivelmente vermelha Pra fechar esse vídeo Olha Vixe Maria É muito gostoso Vixe Maria 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 Vixe Maria